Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo pessoal, vamos dar continuidade aí Ao jogo Where is Samantha? Onde está Samantha? Então eu tinha iniciado o gameplay Porém, o que aconteceu? Faz um tempinho já que eu não jogo Vamos ver se a gente lembra ainda como é que joga É um jogo de puzzle? Pra quem não viu os vídeos anteriores aí Ah, rapaz Vou ter que separar aqui Tá Ah, ele não vai, cara Deu ruim, hein? E agora? Ah, ele não vai, cara Eita, é difícil, hein? Não sei o que fazer aqui não Ali ele não vai, tá Vamos ver Vamos juntar aqui de novo Acho que agora ele vai Meio pesadão, mas Também não vai Não volta Não volta Não vai Também não vai Também não vai Ah, vamos ver Vamos ver se a gente consegue Vamos ver Vamos ver Acho que tem que ser rápido, hein? Ah, moleque Assim, hein? Tem que ser rápido Vamos ver aqui E agora, rapaz? Ah, tá Se mudou algo Tá, abriu aqui Imagina eu que vou ter que Tá, acho que eu vou ter que separar agora Voltamos Voltamos Unimos Pra que que serve isso aqui agora? Ixi Errou Imagina eu que vou ter que Me separar Beleza Vamos separar de novo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.